RITSPOWER.COM Chuva de chão, dão transborda, está se abre nossos caminhos Nossa fé em Deus faz qualquer sonho, se torna possível O dia de desejado, entre os dois gomos trafaz Cego é o nosso inimigo, a fiada é o trem bala Chuva de chão, dão transborda, está se abre nossos caminhos Nossa fé em Deus faz qualquer sonho, se torna possível O dia de desejado, entre os dois gomos da fata Cego é o nosso inimigo, a fiada é o trem bala Mas acabou o caô, porque tudo que nós tem é produto que nós plantou Como se diz o ditado, mas sabe é o homem que escuta Quando é pra acontecer, quem tenta atrapalhar ajuda Escolhido no meio de muitos, com desejos tão iguais Hoje somos conhecidos e nos tornamos generais E pra quem tá chegando agora, aprende com os da antiga Porque tem muita neurose para pouca hierarquia Porque... Viver pra gastar não é questão de ostentar o valor Mas é usufruir com inteligência o que conquistou Pra quem sabe assim a mente é um cofre sem fundo Na soma dos cálculos o resultado é absurdo Se acostume com a inveja e tenta se espelhar em mim Que perseguiu o sonho, pra riqueza vim me perseguir Chuva de xandão, transborda a estresse, abre nossos caminhos Nossa fé em Deus faz qualquer sonho, se torna possível O dia de desejado, entre os dois gomos da fata Cego é o nosso inimigo, a fiada é o trem bala Chuva de xandão, transborda a estresse, abre nossos caminhos Nossa fé em Deus faz qualquer sonho, se torna possível O dia de desejado, entre os dois gomos da fata Cego é o nosso inimigo, a fiada é o trem bala Cego é o nosso inimigo, a fiada é o trem bala É o trem bala, caraca neguim Versão brasileira, Herbert Richard Recuse imitações Aê ziga, se liga É a hitspower.com, mané